Fala galera, tudo bem com vocês? Falei que rapidinho a gente já ia estar de volta. Como vocês já sabem, eu sou o Marcos Neves e ao meu lado eu tenho o prazer de ter mais uma vez... Dino Fernandes, aqui na Queen, 49ª Festa da Uva e 11ª Festa do Vinho. E hoje é aniversário da cidade, Dino? 74 anos de vinhedo. Você como vinhedo em raiz, qual que é o orgulho de estar fazendo um podcast ou uma festa da uva bem no aniversário da cidade? Cara, eu gosto muito, né? Nasci criado aqui, cara. Eu tenho orgulho de andar em vinhedo, no meu bairro. Aô, muito dedão aqui em verão. Gente, como vocês já sabem, a gente está começando agora a Maratona Podify aqui na Festa da Uva. O 28º podcast aqui, o 28º episódio que a gente está trazendo só de mentes brilhantes para vocês conhecerem um pouquinho mais quem que é a população de vinhedo e nomes importantes que vão fazer com certeza diferença na sua vida. E para lá de especial, hoje a gente está convidado, Dino? Nossa! Aqui, a gente vai falar com o Adriano, que é uma figura pública aqui em vinhedo. Todo mundo já conhece, né, vinhedo? Pouco conhecido, né? Radialista, comunicador profissional, né? E olha só, tem também um trabalho muito expressivo aí no futebol, no esporte, em vinhedo. Vai falar um pouco da vida dele, vai falar um pouco da vida política, vai falar. Já descobri aqui que ele foi, ah, performado, ele sabe tudo. A gente vai conversar sobre tudo, 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 tudo. E, ah, trouxe até um troféu aqui, Dino. Rapaz, esse troféu quase não entrou aqui no nosso lounge, no nosso sôdio. Seja bem-vindo, Adriano! Até a prevenção! Beleza! Bom dia, é um prazer estar aqui, cara. Queria parabenizar vocês, que bacana, Festa da Ua. Tempo todo da festa, vocês aqui, conversando com o pessoal. Então, muito legal, muito legal mesmo. Então, é um prazer estar aqui para a gente bater papo, falar um pouco aí de rádio, falar um pouco de futebol, né, do futebol amador, de esporte, né, que é o que eu gosto, é a minha paixão, né, eu gosto muito, é algo que está no meu sangue. Eu estou aqui e meu coração está nos campos da cidade, que eu ia fotografar agora os campos de manhã. E aí eu falei, não, beleza, me convidaram, falei, não, não, falei para o pessoal, falei, gente, vai outra pessoa aí cobrir os campos, porque está tendo jogo em todos os campos da cidade. E a gente está aqui, então, vamos bater essa resenha bacana aí. Cara, que prazer receber o Adriano aqui hoje, hein, Dino? Ô, Adriano, me fala uma coisa, uma curiosidade, cara. Eu sei da sua história, você falou aqui que é do bairro Três Irmãos, né? Você é ali? É, eu nasci na favela do Três Irmãos. Tem muita gente em Vinhedo que fala assim, ah, eu morei na favela do Três Irmãos. Ah, eu cheguei em Vinhedo na favela do Três Irmãos. Eu nasci ali, dia 11 de abril de 81. Está chegando, então, seu aniversário. 11 de abril de 81, nasci na favela do Três Irmãos. Quando você fala que nasceu, você está falando que nasceu literalmente, o parto foi lá na favela? O parto foi na Santa Carolina. Sabe quem fez o parto? Doutor Dario Pachico. Doutor Dario Pachico. E aí, ali na favela do Três Irmãos, em 81, em 82, né? Minha família chegou aqui em Vinhedo de 77, né, pra 78. Ali na favela, em 82, ali surgiu o Três Irmãos, né? Formou ali o bairro Três Irmãos e o Bela Vista. Então, metade do pessoal que morava lá foi pro Três Irmãos e a outra metade, inclusive funcionários de prefeitura e tal, foram para o Bela Vista. Por isso que tem muita gente que mora no Três Irmãos e tem parente na Capela, porque nasceu ali, daquela favela que tinha no Rio de Janeiro de Três Irmãos. Então, eu nasci ali, cresci ali e depois fui pra Capela, que é onde eu estou hoje. É um bairro que eu amo, que eu adoro, que a gente está na rádio lá. E você tem uma trajetória muito bonita, né? Como é que você entrou pra comunicação, cara? E você tem um trabalho muito bonito, expressivo na Rádio Capela, dentro do esporte e tal. Como é que você entrou na comunicação? Pois, sem querer, cara, você acredita? Eu trabalhava no Russe Supermercados, era uma rede grandiosa. Eu trabalhava ali na gôndola, colocando alimentos ali, coisas na gôndola. Ele tinha um locutor que falava, ofertas imperdíveis, era o Luiz, grande Luiz, quero mandar um beijo no coração dele. Foi um cara importantíssimo na minha vida, hoje ele é gerente do Infante, aqui em Viendo. E o Luiz ficava falando isso nos corredores, com microfone, e fazia cartaz. E aí surgiu uma oportunidade do Luiz ser gerente. Só que pra ele ser gerente, alguém teria que ser locutor e cartazista. Então ele... E o Russe falou, mas nós não vamos contratar ninguém. Aí ele me chamou e falou, você não fica me imitando? Eu vou treinar você. Falei, não, eu não vou falar que você é louco. Você nunca podia pensar em trabalhar comunicação? Eu ficava imitando ele, eu ficava imitando. Eu tinha meu tio Gilmar Cruz, um dos maiores comunicadores da cidade e tal. Mas eu nunca... Eu fiz... Aí o Luiz falou, fica aqui escondidinho, não precisa ir pra loja. Aí eu falava, ofertas imperdíveis, banana. Teve um dia que eu falei, bis, R$1,99 e o quilo. Tem uma mulher que queria ter um caquilo de bis. Quase que eu levo... Começou a falência do Russe ali. Mas aí o Luiz me ensinou, aí eu fui pra comunicação. E só que daí veio uma campanha eleitoral em 2004. E da mesma forma, eles precisavam de alguém pra fazer os comícios. Naquela época existia o showmício. Poderia trazer shows. E tinha shows, tal, tal. Pô, mas quem vai apresentar? Ah, não, tem o Adriano. Cara, e aí eu comecei a apresentar comício. Meu primeiro show que eu fiz foi do Supla. O Supla veio na Nova Vinhedo, num comício. A hora que eu entrei com o microfone na mão. E aquela galera, tudo olhando. Eu já tinha um... Eu acho que devia ter umas 10 mil pessoas ali na rua São Paulo. Eu nunca tinha visto que era o nosso. O comício era pequenininho, tinha pouquinha gente. Quando eu vi aquela galera... Mas ali eu destravei e comecei ali. Depois eu apresentei... Muito, muito. Só que na época tinha o pessoal... Aí veio falar comigo, vamos cara, você tem que... Eu travei mesmo. Só que ali, depois daquele dia, aí eu comecei a apresentar shows. Depois eu vim pra Festa da Uva, apresentei os shows. Aí eu fui locutor oficial da Festa da Uva, apresentando os shows no palco principal. Depois o leilão da festa. Então aí... E depois veio a rádio. Mas foi assim, foi... A oportunidade apareceu, eu poderia... Ah, não. Certamente alguém ia ter ido no meu lugar. Mas foi gratificante, assim. É uma coisa que eu adoro isso. Estar comunicando. Você sentar lá na rádio, por exemplo, e saber que tem alguém te ouvindo. Ou alguém chega em você e fala... Ô, Adriano, eu ouço lá seu programa. Ou uma resenha que eu faço, que o nosso programa é de esporte. Eu resenho com o jogador, que a gente tira sarro. Eu tenho a coluna que chama Sapo Corneteiro, que é pra cornetar os caras que erram pênalti. Que é a... Você vai falar... Ô, colaram lá na minha empresa, lá a imagem que você fez. Então isso é bacana. Então foi assim que eu fui pra comunicação. Pô, que bacana. Você vai estar com a gente dia 16 de abril lá? Estaremos lá. Antes vai ter o jogo da final, né? É a final da Recopa, né? O campeão amador com o campeão que vai, inclusive, ganhar esse troféu aqui. E nós vamos transmitir ao vivo. Nós vamos transmitir ao Bela Arte, Vila João T3, né? Vila João T3 e Bela Arte. Transmissão ao vivo. E depois a gente vai fazer a cobertura do jogo das estrelas. Então vai ser uma manhã muito bacana. Então onde que é esse time Bela Arte aqui? Bela Arte é da Capela. É da Capela. É o principal da Capela, Bela Arte? Então, não. É o que foi campeão. Eles tinham uma parceria com o Carburundu. Foi Bela Arte e Carburundu. Na Capela não tem um time principal. Na época, os campos da cidade, cada campo ia ser de um time. Teve uma ideia disso. E aí, e da Capela? Então tem um time lá que chama Capela. Esporte Clínio Capela. É o mais tradicional, mas ele não tá no Amador. Então a Capela tem vários times. Ele tá no quê? Ele tá no veterano e master. Ele faz time só pra veterano e master. Ele foi campeão amador já e depois parou. Então assim, tem vários times na Capela. Mas o Bela Arte é um grande time. Vai dar um grande jogo contra a Vila João T3. Aliás, a primeira divisão aqui, né? São três divisões, campeonato amador? Eram três, né? Agora essa gestão, ela colocou, ela juntou a terceira com a segunda. Então são duas. Divisão de acesso e a divisão de acesso. Cara, você vê a primeira divisão aqui de Vinhedo jogando. É um nível, a gente tem um nível de futebol muito bom aqui em Vinhedo, né, cara? Muito bom aqui em Vinhedo. A gente, além de ter, aqui em Vinhedo eu chamo de, ele não é amador. Ele é um pré-profissional. Porque aqui em Vinhedo os times investem. Aqui em Vinhedo os times pagam os jogadores pra jogar. Ah, tem time que não paga? Tem, tem realmente time de amigo, time que se reúne. Mas todos os times da divisão especial, todos pagam jogadores. Alguns pagam todo mundo e outros pagam só os que vêm de fora. Ou só os mais, os craques. Esse, só pra entender, Adriano, quem não conhece o amador de Vinhedo e tá nos ouvindo. Esses jogadores que recebem, eles não vivem disso. Eles têm outra profissão e ao final de semana jogam, ou não? Um ou outro vive. Um ou outro vive disso porque o cara joga aqui às oito. Dez vai pra Valinhos. Três vai pra Morungaba. Cinco caras jogam quatro jogos de domingo, dois jogos no sábado, jogam o salão cada dia numa cidade. Tem cara que vive só disso. Só disso. Não são todos, é uma porcentagem baixa. A gente tem aqui um vôlei profissional em Vinhedo, vôlei em Vinhedo. Você acha que... A gente já teve time profissional em Vinhedo, que é o Estrela. Hoje você acha que falta patrocínio? A gente tem potencial pra ter um time profissional em Vinhedo, então? A gente tem. Tem duas coisas que eu acho que faltam e isso aconteceu com o Estrela. Muito triste. Por quê? As pessoas iam no campo pra torcer contra o Estrela. Poxa, sério. Quem lembra? A galera que lembra aí? Os jogadores do Estrela moravam na cidade. Tinham ali na Avenida Brasil. A galera da cidade... Aí o que acontecia? Lógico. As menininhas iam lá. Os caras... E aí começou a dar ciumeira nos negros. Os caras tacavam pedra no alojamento dos caras. Aí tinha o jogo. A galera ia torcer contra. Torcia contra. Tem jogador que depois ficou em Vinhedo, né? Casou e ficou aqui, jogou o Amador depois de Vinhedo. Que conta pra gente que a galera... Ele olhava, o negro xingando, olhava e era a própria cara da cidade. Então, primeiro o que tem que acontecer é a cidade se reunir em um projeto. E abraçar um projeto, como tá acontecendo com o vôlei. O vôlei, a cidade abraçou e tá falando, pô, esse vôlei é nosso, adivinhando. No futebol, infelizmente, a gente tem ainda essa cultura, né? Isso a gente leva o profissional. Hoje, um cara que torce pro Corinthians não pode assistir um jogo junto com o outro que torce pro Palmeiras. Não pode olhar um cara que torce pro Corinthians, ele não pode mais ir ver um gol na casa do adversário. Que era uma coisa fantástica, cara. Você tá na torcida adversária, eu fiz parte da torcida da ponte. Isso eu acho que foi a coisa mais triste que aconteceu com o futebol. Triste. É clássico sem dois... Triste, mas necessário. Será que nem não dá pra botar um policialmente, né? Não, ó, é necessário, sabe por quê? Vamos pegar um exemplo em Campinas. Campinas. Um derby com Guarani e Ponte Preta, a polícia militar precisa colocar de 800 a 1.200 homens. Um derby hoje com uma torcida só é de 300 a 600 homens. Nossa! Então é bem diferente. Você faz uma logística pra uma torcida só. Olha que triste. Você não pode ter um espetáculo desse por conta das forças policiais. E senão o nego mata o outro. Senão o cara entra na casa... Eu já vi jogo em Campinas, do São Paulo. Galera lembra disso? Invadiram uma casa, subiram no telhado e a mulher ficou amarrada. Lá até acabar o jogo. E depois o pessoal lá foi embora. Olha que nível, gente. Então foi necessário fazer isso. E só que agora, quando o jogador faz o gol... O jogador do Palmeiras faz o gol no campo de São Paulo, ele não pode comemorar. Porque se ele comemora, ele tá desrespeitando minha torcida, mas é a torcida única. Então eu costumo brincar, dizer o seguinte, que vai chegar uma época que o jogador vai fazer o gol, vai ter que pedir desculpa. Ele vai lá, desculpa aí, goleiro, perdão. Eu não queria ter feito o gol, eu não queria ter feito, mas tive que fazer. Mas é a cultura. Então, voltando aqui à vida, eu acho que quando a gente abraçar uma ideia... E aí fica aquele negócio, ah, é o Dino que fez o time. A Ciel Dino, eu não vou torcer, porque eu queria que fosse o José que tivesse feito o time. Ah, é a empresa do Jão que tá patrocinando o time. Eu não queria, porque eu queria que fosse a empresa do... Então a gente tem ainda essa coisa, dessa cidade raiz, cidade pequena, que, ah, eu não gosto ali porque é o cara que fala. Ah, o cara que apareceu na foto. Ah, o cara que... Então, quando isso acabar, eu acho que aí a gente tem potencial pra ter um time profissional que não é fácil, não é barato, não é, não é. Então precisa ser um projeto muito bem elaborado pra não ser um time de um ano só, ou um time só pra empresário utilizar e fica nessa cidade. Depois vai pra outra, depois não cria uma identidade. E se é que... Isso seria um sonho seu como radialista esportivo aí, um dia vinhedo chegar até um time, ou você não... Cara, eu confesso que eu sou apaixonado pelo futebol amador de vinhedo. Eu sou apaixonado pelo futebol amador de vinhedo. Eu acho que é muito legal a gente ver esses caras jogando os times. Eu gosto muito. Mas ter um time profissional na cidade, eu acho que pra gente que é da mídia esportiva, seria fantástico, seria brilhante. Quando teve... Nós tivemos aqui a Copa São Paulo, aqui em vinhedo, foi fantástico, cara. Foi lindo pra imprensa local. Teve um episódio que aconteceu na reunião da Copa São Paulo. Os caras reuniram os jornalistas da cidade. Na época tinha jornal de vinhedo, tribuna de vinhedo, classificados e mais alguns jornais. E a gente tinha um site na época, chamava Esporte Regional. E nós fomos lá pra reunião. Aí os caras falaram assim, da federação, olha, vocês só podem ficar atrás do gol, não pode ir pra lateral do campo, as regras e tal. Aí o Guilherme que tava lá falou, nossa, vai ser difícil a gente acostumar com essas regras. O cara falou, mas por quê? Ele falou, aqui no Amador, a gente tá cobrindo o jogo, a bola sai pra lateral, a gente cobra o lateral e o jogo continua. Então assim, seria muito bacana se a gente tivesse. Seria muito bacana pra gente, pra mídia esportiva. Eu acho que seria sensacional. Isso, fantástico. E a outra parte que eu sou apaixonado é na arbitragem. Eu fui da torcida por muito tempo, fui de torcida organizada da Ponte. E o dia que a Ponte perdeu um jogo, e eu trabalhava na época no Palicari. Palicari, tinha uma balada, chamava Palicari. E eu fui lá, o cara falou, hoje não tem comando, hoje é festa fechada. E era com os jogadores, cara, da Ponte, junto com o Curitiba. Que legal. Aí eu falei assim, caramba, mano, eu fico chorando, porque o time perde, não sei o que. Os caras tudo aqui, tudo festejando. Aí eu falei, eu vou começar a ganhar dinheiro com o futebol. Aí foi quando eu fiz o curso, me formei em árbitro, eu comecei a pitar, pitei futsal, né? Fui árbitro da Federação Paulista de Futsal por muito tempo. Fiz os jogos de futebol. Aí eu vim pra arbitragem pra organização de campeonatos. Não, na época que eu trabalhei, eu comecei minha carreira aqui em Vinhedo, na área de shows do Hopi Hari. Numa época com o Hopi Hari, tinha muita festa fechada, né? A gente falava assim, a gente abre o parque. Então de segunda, terça e quarta, a gente abria pra algumas festas. Cara, eu lembro que teve um Palmeiras e Corinthians, em 2008, 2009. O pau fechou, o pau fechou em São Paulo, domingo, morreu gente no metrô. Jogador brigando. Na quarta-feira teve um aniversário da filha de um jogador que eu não vou me lembrar o nome, mas estava lá. Jogador do Palmeiras, jogador do Corinthians, jogador de São Paulo. Tudo se agarrando, se tirando foto. Eu falava, mano, na época não tinha Instagram. E tem caras que se matam por... Se matam. Na verdade, se matam mesmo, né? Mesmo. A gente tem histórias tristes de famílias enterrando jovens que, infelizmente, por isso. Porque o cara está com a camisa... E os caras marcam a briga e os caras justificam ainda. Você vai nas redes sociais e os caras justificam. Aqui é assim mesmo. E eles marcam a briga. Então, assim, infelizmente, essa questão mesmo do futebol foi necessária a fazer. E é triste, cara. A gente ganhou um derby, né? Eu sou ponte pretano, raiz, por isso estou feliz da vida que a ponte voltou, de onde ela nunca deveria ter saído, que é a primeira divisão. A gente ia ver derby quando tinha duas torcidas. Era lindo, cara. Era maravilhoso. E hoje não pode. E aí a gente cai para a arbitragem. A gente vê em cidades aí a galera querendo bater no árbitro, querendo invadir para pegar o árbitro. O árbitro tem que ser escoltado, às vezes, de amador, não tem? Escoltado. E você tocou num assunto muito bom, um pouquinho antes de a gente entrar aqui ao vivo, a sua paixão e o seu entendimento técnico da parte da arbitragem, né? Você se formou em arbitragem. Você falou... Adriano, sua opinião. O que você acha que falta, e se é que tem que ser, na sua opinião, para a arbitragem virar profissional no Brasil? Já que tudo evoluiu no futebol. A velocidade... Até as maré chuteiras evoluíram no futebol. Até as maré chuteiras. A tarde não, a arbitragem não. É, eu acho que a primeira coisa que tem que acontecer é ter uma união e os árbitros falarem uma língua só, né? Quando a classe é unida, ela consegue mais resultados. Hoje, infelizmente, a gente não tem isso na arbitragem. Hoje você tem uma arbitragem que, no meu ponto de vista, você percebe claramente que alguns árbitros bons são colocados na geladeira. E o nome daquele árbitro muito polêmico que brigou com o Huck, um bombadão. Qual deles? É um branco. Ou um gigante. O cara é grande. O cara é grande. Ia sair no soco com o... Muito forte. Todo mundo brinca quando... O Daronco. O Daronco. Sabe o que é? Sei, sei. Esse... O que você acha dele? Também queria ser que já foi árbitro. Não, o Daronco é um bom árbitro. Hoje eu acho que ele figura aí entre os cinco melhores do Brasil. Eu sou muito fã do Marcelo de Lime Ri, que é um árbitro que consegue levar o jogo, qualquer jogo que você entregar na mão dele. Lógico que ele agora já tá quase se aposentando aí, mas ele fez o jogo, esse jogo da Copa do Nordeste agora foi fantástico. Mas assim, a arbitragem, cara, ele... As pessoas precisam entender que ali não tem uma máquina. Ali tem um ser humano, né? Ali é um ser humano. Então agora, com a ajuda do VAR, a máquina tá ajudando o ser humano. Mas até antes de não ter o VAR, cara, a gente fala, pô, aquele árbitro do passado apitava pra caramba, não sei o que. O cara errava pra caramba também. É que hoje você vê o suor do cara saindo, cara. Você vê as imagens do passado, você não vê. Hoje você vê o cara puxando a camisa muito nítido, assim. O árbitro não consegue ver aquilo, cara. Mas por que o VAR tá virando piada? Porra, lá fora, no exterior, a galera tira sarra do VAR brasileiro hoje. Porque você com o VAR tá tendo um erro, cara. Porque o que acontece? A arbitragem tá deixando pro VAR resolver as coisas. Não é o VAR que resolve as coisas. O VAR, ele tira a dúvida do campo. O árbitro ficou em dúvida em campo. Ou ele autentica, chega ali e fala, foi gol mesmo. Ou não foi. É isso, VAR. Ah, o que estão deixando? Ah, deixa a jogada acontecer, depois a gente vê no VAR. Eu acho absurdo. Às vezes o cara tá 10 metros na frente, você sabe que é impedimento. Mas o bandeirinha deixa o cara... É, eu não. É, eu não sou antista, né? Nossa, o que eu passei em estresse? É, campeonato brasileiro do ano passado. Assim, ó, de 36 rodadas, umas 25, o Santos teve alguma coisa. Ah, pessoal passando aí, cumprimento. Não, você pode falar, o Santos, ano passado, foi prejudicado, assim, extremamente. E aí a gente gritava gol e eu falava, ó, esse cara tava fazendo de trouxa, não é possível. E aí era gol do Santos, depois tinha o bandeirinha não levantava. Meia hora depois. A Copa do Mundo, eu acho que deu uma lição pra duas escolas de futebol, que é a escola inglesa e a escola brasileira. Que o VAR não foram chamados. Em uma. Porque o VAR não participa, na escola inglesa, o VAR não entra. É muito difícil chamar o VAR. E no Brasil, tenta demais. E na Copa do Mundo, eu acho que foi, assim, o time perfeito. Entrou na hora certa. Eu acho que um ou outro episódio ali da Copa do Mundo aconteceu isso. E isso, a gente vai acabar acostumando com o VAR. Vai chegar futuramente, vai ter VAR até no Amador. Isso eu falei. Porque a tecnologia vai permitindo isso. Vamos criando. Vamos criar mais acessibilidade. Hoje é muito caro. Hoje o VAR é muito caro. Galera, acho que é só meter uma câmera no campo. Vocês têm noção do que acontece quando a gente está fazendo a cobertura de jogo pela Rádio Capela? E, evidentemente, a gente transmite, mas a gente não transmite com câmera de linha. A gente não tem isso, né? Não tem. Quando sai um gol que... Ou o cara acha que foi irregular. No outro dia, cara. O cara quer o lance. Eu quero o lance. Aí, está todo... Está na diagonal a câmera. O cara está vendo? Não estava impedido. O cara está na diagonal. Se você botar aqui no mundo, é totalmente o panorama e tal. Entendi. Mas eu acho que futuramente, até o... Não é humanamente impossível, cara. Você ter decisões ali na hora e correto. Isso é quase impossível. É verdade. Adriano, para a gente começar a caminhar para o final aqui, passa rápido. Muito rápido. Acredito, já há quase meia hora aí de podcast. Quem que é o Adriano por trás do comunicador da Rádio Capela? Todo mundo ouve tanto sua voz. Eu acho que isso é um prazer, né? Eu e o Dino agora, cada vez mais nesse meio da comunicação, a gente percebe o quanto isso é satisfatório. A gente está extremamente cansado, né, Dino? Das 10h da manhã às 10h da noite, falando... Hoje eu acordei sem voz. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? E não tem dia que eu acorde sem voz? Igual eu, quando grito o leilão aqui. Exato. Exatamente. E aí, para conhecer um pouco o Adriano por trás, o que o Adriano gosta de fazer? Qual que é o seu hobby? Se é casado, não é, tem filho... Conta um pouquinho mais... Eu sou casado. Eu tenho três filhos. Tenho uma filha e dois filhos. Sou casado. E eu gosto, cara... A galera me vê no agito e tal, mas o que eu gosto, assim, quando... É da paz. Eu gosto de pegar o controle de videogame... FIFA e GTA. FIFA e GTA. Para acalmar, para baixar os anos. Porque a gente que é da comunicação, cara, a galera não entende que às vezes... Pô, a gente está com problema, às vezes problema em casa, às vezes problema tal, tal... A gente tem que estar dentro de todo, né? Só que aquela pessoa está esperando aquele alto astral, aquela pessoa... Então eu vou abrir um programa de rádio, eu vou abrir... Então nós temos que passar isso. E nós passamos isso. Nós passamos isso. Só que isso, às vezes, torna um peso gigantesco, né? Isso torna um peso gigantesco. Porém, a gente tem ali aqueles momentos... E é quando eu gosto, né? É o videogame, é para jogar um videogame, tocar violão... Aí eu dou uma paz liguada, assim. Mas eu gosto de estar na beira do campo, ali, filmando o jogo, entrevistando os caras. Para mim, esses caras, mano... Para mim, esses caras... A gente faz o prêmio do melhor jogador em campo. A gente faz o prêmio do cara que fez o melhor gol. Eu edito lá o melhor gol. Eu coloco quem foi o craque da rodada, o golaço da rodada. Para mim, nós somos como se fosse o Globo Esportes da cidade. Então o cara fica... Pô, vocês não falaram do meu time lá? Ou só falou do outro time e tal. Então essa é a magia e é isso que eu gosto. É isso que me satisfaz. Eu adoro isso. E, por exemplo, você tocou num ponto que eu acho fundamental. Que é cada vez mais que a gente tem entrado nesse ramo da comunicação. Eu tenho percebido. Tem dias que você não vai estar bem. Exato. Tem dias que você não consegue falar de uma forma natural. E aí, o que você faz para uma pessoa que está ouvindo a gente aqui agora? Fala, pô, um dia eu quero virar radialista, igual a Adriana. Eu ouço ele todos os dias lá falando sobre esporte, falando bastante aqui na Fez da Uva. Crianças se espelhando em você. Se você fosse falar, dá um conselho. Porque nem todos os dias a gente está bem. E todo mundo espera que a gente esteja como uma máquina. Precisa estar tendo podcast o tempo todo. Precisa estar tendo narração o tempo todo. Mas você falou, você também tem seus problemas. Você também tem seus convívios humanos. Como que você lida com isso? E o que você falaria para uma pessoa que se espelha em você? Eu acho assim, estar bem, na maioria das vezes, é também fazer o bem. Então, o que você tem feito? Eu costumo dizer assim, quantas pessoas agradeceram você hoje? Quantas pessoas? A hora que você acorda, até a hora que você for dormir, quantas pessoas falaram para você, seu avô, obrigado. Alguma coisa que você fez? Alguma mensagem? Alguma palavra? Alguma dica que você deu para alguém? Eu acho que esse meio da comunicação é isso. O que você está entregando? Você está entregando para você? Quando a pessoa pega ali de você aquilo lá, o que ela faz com aquilo? Você está entregando o ódio, o rancor, o falar mal, o criar intriga. Ou você está entregando a alegria, a coisa para a pessoa conversar. Depois, olha o que eu vi aqui, olha o que o cara fez aqui. Então, eu sempre pensei nisso. O que eu vou entregar? Eu vou entregar coisa boa. Você entrega coisa boa? Você pode até passar por momentos ruins. Mas aquilo que você entregou de coisa boa vai retornar para você. Ação e reação. Não tem como escapar disso. É o Adriano aqui no podcast. Rapaz, Adriano, continua o podcast, a gente vai embora. Você vai falando... Fica aí, assume, ó. Brify está assumindo aqui o Adriano, está indo embora. Imagina, gente, ó. Eu sei o quanto, cara, eu tenho acompanhado, assim, que trabalho espetacular e o quanto isso... E chega agora, o último dia de festa. É o último dia, aniversário de vinhedo. Esse gás, esse... Então, assim, eu sei o quanto isso é difícil, mas, cara, entendo. Todo mundo que sai daqui, que levanta, que fala, eu participei de um podcast. Cara, olha o que... Aí vai mostrar. Aí recorta e mostra para a família. Eu peguei o vídeo do leilão, cara. Olha que legal, olha o que... Então, assim, é nós também que temos que agradecer o trabalho de vocês. É muito bacana e isso fica para a posteridade, né? Meu neto, meu bisneto, meu tataraneto. Vai ver, olha aqui, ó, o que aconteceu. Então, vocês estão ajudando a escrever a página, uma página ali na história do nosso município. Todo mundo é importante, gente. Todo mundo. O que escreveu de lápis, o que está escrevendo de caneta e o que vai escrever digitalmente. Todo mundo é importante. Perfeito, Adriano. Obrigado. Que honra, que prazer te receber aqui. A Brifai agradece muito. A gente sabe o trabalho de comunicação que a Rádio Capela faz. A empresa, a rádio gigante que vocês são. Nós nos espelhamos muito no seu trabalho. Eu e o Dino como comunicador. A gente falou, pô, vamos trazer o Adriano lá da Rádio Capela. O Natson fez muita questão também. Então, o Natson também como um dos sócios. Eu e entre outros, tantos sócios, que a gente somos em cinco... Seis, Felipe, me corrija. Seis. A gente está muito feliz em te receber. E assim como a gente, você fazendo o seu trabalho de comunicação, nós estamos escrevendo uma história linda dentro de uma festa maravilhosa. E um pouquinho que seja uma pessoa que esteja nos ouvindo e a gente transformou. Isso faz diferença, não é verdade? Com certeza. E quero registrar aqui, agradecer o presidente da Rádio, Flamínio Freu, a toda a equipe. A Rádio Capela é uma rádio que é essencialmente comunitária. Ela é uma das únicas rádios comunitárias do estado de São Paulo que toca todo estilo musical. A gente tem programa católico, tem programa evangélico, tem programa espírita. A gente faz o trabalho de uma rádio comunitária mesmo. Quem toca na cidade, tem uma música, lógico, não pode tocar no fundo de quintal e não dá nem para ouvir. Se estiver bem gravada, legalzinho, a gente toca a música assim. Então assim, é uma rádio essencialmente comunitária. E quero agradecer a equipe de esportes, o Batata, o Dico, em nome dos dois, toda a equipe de esportes que a gente tem na rádio. Porque, gente, entenda uma coisa, ninguém faz nada sozinho. Quem acha que faz algo sozinho, vai acabar sozinho. Você precisa de equipe, então quer chegar longe, conte com a equipe. E só reforçando que dia 15 e 16 tem o riso da bola aqui em Vinhedo, um evento com stand-up, resenha. E no dia 16, então, só reforçando esse troféu aqui, vai estar a disputa de manhã. Vila, Jornal de 3, Bela Arte às 8h15 e na sequência, Jogo das Estrelas. Jogo das Estrelas, vai ter Viola aqui em Vinhedo, Djalminha, Vampeta, meu, vai ter... Vai ter muita gente aí. Adriano, pra fechar com chave de ouro, eu como um bom telespectador de futebol, eu quero ver você narrando o lance. Vamos fazer? Não, ao vivo é sem surpreender, que não foi programado. Não, então faz assim, então. Você vai narrar um jogo, tem a brifar, e eu toca a bola, Marquinhos foi gol. Tá bom? E eu pro dele, ele fez de cabeça. 3 jogadores, Marquinhos, Dino e Nathson. Marquinhos, Dino e Nathson. Aí você escolhe quem é quem que vai fazer o gol e o Adriano narrando, com certeza. Marquinhos, Dino e Nathson. Brilha de mais um ou não? 3 dá? 3 dá. 3 dá. Marquinhos, Dino e Nathson. Nathson, Palmeiras. Nathson, Palmeiras. Ô, Fiquei, grava aqui, vamos gravar? Vai lá, vai lá. É, gravando o jogo da Brifar. Marquinhos, Dino e Nath. Marquinhos pediu pra esperar que vai gravar. Vamos então, vamos fazer o gol. Vamos lá, vamos lá, Brifar contra quem? Brifar contra quem? Otô, podemos? Brifar contra quem? Tem que falar com quem a gente tá jogando. Só nao nosso... Já tem muita polêmica hoje, vamos lá. É a pessoa da Brifar. Já tem muita polêmica. Bora então. Vamos, Adriano. Marquinhos, Dino e Nathson. Bora contigo. Estádio Nelo Bracalente, Cidade de Vinhedo. E todo mundo aqui. Todo mundo aqui no estádio Nelo Bracalente, na Cidade de Vinhedo. Sai jogando a bola ali o time da Brifar. O time da Brifar. O último minuto de jogo pode ser o último lance. Está empatado. O time vai ser eliminado. Não pode ser eliminado esse time. Sai jogando ali. Vai jogando a bola ali. O Marquinhos chegou pelo meio campo. Fez a jogada. Viu a passagem do Nathson. Nathson leva a bola pra linha de fundo. O cruzamento. Ele sobe e batta de cabeça. Tinha queixar. Golaço da Brifar aqui no estádio Nelo Bracalente. Aos 48 minutos. E apita o ébito. Fim de jogo. E o título é da Brifar. Aê. Valeu, galera. Valeu, gente. Daqui a pouco a gente está de volta com mais podcast. Obrigado, Adriano, pra vocês.